E em meio a pandemia do novo coronavírus, todos nós temos ficado bastante tempo em casa. E a televisão tem sido nossa companheira das noites chuvosas e geladas. A TV Erestim, em parceria com a produtora Nova Edição Produção Inteligente, lança em primeira mão uma série de viagens que tem o nome Além da Tripe. Acompanhe agora o trailer desta temporada. Acompanhe agora o trailer desta temporada. E era uma coisa de todo o povo ganhar o dinheirinho dele para sobreviver. Acompanhe.